No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de filtragem, vou falar também a respeito de aquecimento, vou falar sobre mídias biológicas, que são as mídias nitrificantes, que elas fazem um trabalho importantíssimo no aquário para deixar a água com a qualidade legal e vou falar também o que eu uso para fazer a automação desse sistema. Vamos lá que eu vou te mostrar. Então ficou dessa maneira aqui, o aquaterrário. Aqui ficou a parte, como se fosse a parte de equipamento do aquaterrário, aqui ficou a mídia biológica, o filtro que eu falei para vocês, o aquecedor e essa plataforma, a plataforma que vai em cima, ela vai esconder todo esse equipamento. Então, dando continuidade ao que eu estava falando para vocês inicialmente a respeito da filtragem para o tigre d'água, ele precisa ser muito superior a qualquer tipo de aquário. Porque o que acontece? Para esses aquários aqui, aquários de peixe jumbo, que eles produzem excrementos em quantidade bem maior, por conta do tamanho deles, se comparado com um aquário menor, a gente calcula normalmente, então 10 vezes o volume do aquário por hora. Então é mais ou menos assim, se o aquário tem 100 litros, a gente tendo uma bomba que rode 1000 litros por hora, ela atenderia um aquário de jumbo. Eu, sabendo que os cágados, eles produzem uma quantidade de excremento maior do que o peixe, eu decidi colocar essa bomba aboio aqui, que ela tem 150, ela faz 150 litros por hora. Essa bomba aqui, ela seria 15 vezes o volume do aquário. O aquário, como ele é um aquaterrário, ele tem só uma lâmina com água e o resto é seco, ele tem mais ou menos em torno de 10 litros. Então eu pensei que essa bomba aqui seria suficiente. Só que essa bomba, ela simplesmente, cada dois dias, a água esgotava, ficava turva, ficava suja, não era suficiente de maneira nenhuma. E isso atrapalha o crescimento das tartarugas, se a gente for pensar, dos cágados, se a gente for pensar que a qualidade da água está diretamente relacionada com o crescimento e com a vida saudável do animal. Então qual que foi a solução? Eu comprei um filtro, que é esse daqui, que ele é um filtro bem maior, assim, ele tem uma capacidade bem maior. Ele é um filtro que ele tem uma espuma aqui, para filtrar antes de passar pela bombinha, porque essa aqui era só uma bomba. E a capacidade dele é muito superior. Esse daqui, ele faz, então, 350 litros por hora. Então, ou seja, para o aquário, para o aquaterrário das tartarugas, para que surtisse efeito, eu tive que usar 35 vezes o volume do aquário por hora. Então, o aquário, ele tem uma lâmina de água de 10 litros e esse aqui, ele roda 350 litros por hora. Então, assim, eu consegui fazer com que a água ficasse com uma qualidade boa durante a semana toda. E outra coisa, eu comprei também cerâmica biológica. Então, ele tem como se fosse um Samp, ou aquaterrário, que é embaixo da tampinha, né? Da plataforma onde os cágados ficam, tomando sol e tal. Então, aí eu coloquei embaixo também cerâmica. Então, 300 gramas de cerâmica para 10 litros de água e um filtro de 350 litros por hora. Resolveu o problema. Eu também, sempre ando comigo, eu coloco lá para automatizar o aquaterrário, fazer que ele funcione independente de que eu acione. Eu deixo a iluminação artificial e o aquecedor, porque é muito importante o aquecedor, direto ligado aqui na área mais fria da noite, na madrugada, ele liga o aquecedor lá dentro, que é aqueles aquecedores bem simples tubulares. Então, é isso aí. Então, ficou aí, ó. Tudo no Samp, debaixo da plataforma. Tudo guardadinho, o aquecedor tubular, as mídias cerâmicas que são para criar a biologia positiva do aquário, né? As bactérias nitrificantes, que vão ajudar a descontaminar ou despoluir de resíduo tóxico da água, vai ajudar a eliminar. E a bombinha funcionando lá, o equipamentozinho. E os bichinhos estão aqui, ó. Eles estão crescendo muito bem. Eles se alimentam. Eu vou fazer um outro vídeo depois do que eles estão se alimentando. E parece que estão saudáveis e felizes.